Na noite deste sábado, dois acidentes resultaram na morte de duas pessoas em trechos aproximados da BR-369 nas proximidades do município de Arapongas. Os acidentes aconteceram praticamente no mesmo horário. As ocorrências foram registradas com um intervalo de apenas 15 minutos em pontos distintos da rodovia. No primeiro acidente, por volta das 19 horas e 30 minutos, um homem sem identificação morreu ao ser atropelado por um veículo modelo Audi A1. Outros carros ainda passaram por cima do corpo da vítima. Infelizmente, os outros carros que vinham atrás não tiveram como diminuir a velocidade e acabou acontecendo essa fatalidade, infelizmente. Vocês conseguiram alguma identificação dessa vítima? Por enquanto, não. Vai ser feito o levantamento pelo IML, porque a princípio a vítima não portava documentos. E 15 minutos depois, às 19 horas e 45, o registro do segundo acidente, a colisão entre uma motocicleta e um veículo Monza. A motociclista Cláudia Aparecida de Góes, de 38 anos, teve morte instantânea no momento da batida. A vizinhança reclama e afirma que com frequência ocorrem acidentes neste local. Quantas pessoas têm que morrer nesse asfalto aqui? Tanto na rodovia quanto nós, trabalhadores das indústrias aqui, que não tem uma passarela, não tem uma faixa de pedestre. Isso é uma vergonha para a cidade de Arapongas. Eu pergunto, na hora de pedir voto, é aquela cambuia. Cadê? Eu, sendo morador de Arapongas, eu tenho vergonha de morar nessa cidade. Um garoto de 12 anos que estava na garupa da moto ficou ferido. O menino foi encaminhado ao Hospital João de Freitas com uma fatura no braço. Os corpos das duas vítimas foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal, o IML, de Londrina.